Nem mesmo sei viver Sozinho e triste assim Pois a saudade é demais Não posso me conter Sinto vontade de gritar Ao mundo inteiro que A vida é vacia Se me faltar você Vou procurar a sua imagem Entre a multidão Mas só porque a esperança Faz pulsar o meu coração E guardarei toda a ternura Para te entregar E só serei feliz Quando você voltar Em outros tempos tudo era Um belo sem par A natureza ornamentava O seu lindo olhar Mas quando um dia nós Nós brigamos e você partiu Até a lua triste Do céu azul sumiu Vou procurando Vou procurando a sua imagem E só serei feliz Quando você voltar Quando você voltar As plantas do jardim E sinto em tudo E sinto em tudo A presença do amor De vez em tudo De vez em tudo De vez em quando sinto De vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra Um rosto amigo O meu desejo vai queimando Pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso Com um sorriso meio triste Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus, até quando Isso vai ser assim? Alisentado vou sofrendo meu castigo Misturo a dor com a vontade de esquecer Os casais fazendo amor vão sussurrando Todas as frases que eu queria lhe dizer Você trocou a nossa praça tão bonita Pelo conforto dos motéis lá da cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembranças Das nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus, até quando Isso vai ser assim? Escolher uma linda madrugada Pra cantar pra minha amada A última canção de amor Escolher uma rosa amarela Pra deixar em sua janela Como última lembrança Por você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você É difícil de explicar Mas você tem que entender Nesta madrugada Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta serenata Nesta serenata Eu vou deixando Um adeus 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 Ter-teis Nesta serenata Nesta serenata Nesta serenata Eu vou cantando O último refrão dos sonhos meus Nesta serenata eu vou deixando Um adeus, adeus, adeus Um adeus, adeus Numa estrada comprida Num caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Que eu pensei Queria ser o sonho Que você sonhou As coisas mais lindas Que você buscou Nos dias tristes de solidão Te amei Te amo E por você Eu chorei Te amei Te amo E por você Eu chorei E hoje estou triste Eu chorei por você Eu chorei E pensei Com você Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não E não Seu palhaço Eu chorei Mas os meus pedidos E por você Eu chorei E por você Eu chorei Menos Um instante Para ter A chance De lhe dizer Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei Eu chorei Eu chorei Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei